Um ano depois, o Nepal recupera dos terramotos que afetaram perto de 8 milhões de pessoas, com 9 mil mortos, mais de 22 mil feridos e a destruição de mais de um milhão de casas na pequena nação dos Himalaias. O primeiro tremor atingiu 7.8 na escala terrista, era 25 de abril. A 12 de maio deu-se o gêmeo de 7.3 de magnitude. Ninguém nos está a ajudar no processo de construção ou de reconstrução das nossas casas. O governo disse que nos daria 200 mil rupias, mas estamos este tempo todo ainda à espera. O que se passa? Ao contrário das zonas mais urbanas, o Nepal rural luta ainda com um lento processo de estabilização, dependendo da iniciativa local. Eu também não acredito no governo desde há um ano, porque se compararmos em todas as áreas vítimas dos terramotos, a maior parte das pessoas têm as contribuições, qualquer tipo de contribuição, como comida, tendas, zinco para fazer os tetos, vindas de organizações nepalesas, civis, algumas sociedades religiosas também e ainda de algumas organizações internacionais. Os terramotos esmagaram casas, estragaram a mítica herança cultural e arqueológica e destruíram a indústria de exploração montanheira. Quando entrei em minha casa depois do terramoto, vi a minha cunhada enterrada debaixo dos escombros e tudo à volta dela tinha colapsado. Agarrei na minha neta, que também estava enterrada debaixo dos restos, e saí para o campo. Desde esse dia até agora não entrámos em casa. O turismo é parte importante do produto interno bruto do Nepal. Depois da guerra civil e dos terramotos, deu-se no Nepal a transição política da monarquia para a república.